Música Com o objetivo de produzir conhecimento e ampliar a acessibilidade da informação, 329.550 imagens do acervo fotográfico do governador Mário Covas serão tratadas, digitalizadas e catalogadas. Música Um projeto ousado da A2 Comunicação, que disponibiliza a todos os brasileiros a trajetória de um dos mais importantes políticos do nosso país. Música O material, após digitalizado e editado, ficará disponível na página web do Arquivo Público do Estado de São Paulo e no Guia do Acervo Digital, que registra todas as informações das imagens catalogadas. Além disso, o acervo físico também será doado ao Arquivo Público. Ao todo, 329.550 imagens vão se transformar em fonte de pesquisa histórica organizada em uma coleção digital. Entre os registros do acervo estão a gestão de Mário Covas à frente da Prefeitura da Cidade de São Paulo e do Governo do Estado. As campanhas políticas e fotografias do arquivo pessoal e familiar. Um conteúdo histórico, que além de deixar para as futuras gerações um ideário político relevante, preserva o patrimônio de uma nação. O projeto está aprovado pelo PROAF ICMS, da Secretaria de Estado da Cultura. Torná-lo realidade só depende de você. Música